É um desperdício passar a vida inteira sendo uma pessoa só. Por isso eu me reinvento. Porque toda vez que me reinvento, eu redescubro a graça de nascer de novo, de ver surgir uma versão inédita do ser que sempre fui, mesmo quando deixei de ser. Porque o ser substancial permanece, mesmo quando os remansos da vida o transformam em outro. Reinventar quem sou não significa deixar de ser quem sou. Significa evoluir, permanecendo absolutamente fiel à verdade que me faz ser quem sou. Reinventar-se não é trocar de alma, é só trocar a roupa da alma.